A gente tem um desafio muito grande aqui, que é falar de um assunto tão complexo, tão extenso e em tão pouco tempo. Então eu vou tentar compactar um pouco e acrescentar de alguma forma informações na vida do pequeno lojista. Rapidamente, a KPL é uma empresa de software, a gente tem como produto principal o Abacus. O Abacus é um sistema de gestão, um sistema de back-off, um sistema de retaguarda, e que ele trabalha interligado com o site para fazer toda a cadeia de atendimento ao cliente poder funcionar. A gente vai falar de boas práticas de operações em comércio eletrônico de pequeno e médio porte. E a ideia aqui que eu trouxe para poder falar nesses 30 minutos é falar um pouquinho de dicas práticas, coisas que a gente pode fazer no dia a dia, de preocupações que a gente tem que ter para poder fazer a coisa funcionar. Então, se eu falar de operações, eu tenho basicamente um caminho longo para seguir, que é o seguinte. O momento da captação do pedido, o momento que o nosso cliente está navegando dentro da loja virtual, e ele tem que clicar no botão comprar. No momento que o cliente compra, existe um gap, um tempo muito grande, até chegar na linha de chegada, que é o quê? O cliente feliz. O cliente feliz é o cliente que recebeu o produto certo, no prazo correto, bem acondicionado. Esse é o cliente, é o cliente que está contente. E como é que nós, lojistas, como é que a gente faz para que essa felicidade aconteça? Tendo a questão de operações, a questão de processos, de back-office, de retaguarda, tudo isso muito bem equilibrado, muito bem desenhado, para que a cadeia totalmente funcione. Então, a gente vai falar basicamente do fluxo otimizado do pedido. Ou seja, do momento que esse pedido nasce, até o momento que ele é entregue na casa do cliente, e é isso que eu vou falar aqui como operações. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte. Existe um equívoco no mercado ainda, com muitas pessoas que a gente conversa no dia a dia. Quando eu vou começar uma startup, uma empresa que está iniciando, o que eu fico? Eu entro no Google, procuro uma loja virtual, e-commerce, encontro diversas alternativas, de A a Z, desde software livre, até plataformas mais robustas e mais caras. E aí, eu vou começar a iniciar essa operação, e daqui a pouco eu falo, mas como é que eu vou controlar o meu estoque? Como é que eu vou emitir minha nota fiscal? Como é que eu vou fazer meu controle financeiro? De o que eu tenho para pagar, do que eu tenho para receber? Então, essa é a primeira questão, que a gente tem uma divisão de front office e back office. Então, front office é a minha plataforma de e-commerce. Ou seja, é onde eu faço a venda. E um outro sistema, que é o sistema de back office ou de ERP, que pode fazer o papel de back office também, se ele estiver preparado, eu tenho duas empresas diferentes, com dois sistemas diferentes, e que tem que haver uma conversa entre essas duas empresas. Esse é o primeiro ponto, que é o ponto de integração entre essas duas plataformas, que tem que funcionar e tem que funcionar bem. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Antes de falar do exemplo certo, eu vou falar de um caso real, que é um cliente que tem uma única loja física, e ele tem lá, vende os seus produtos dentro dessa loja física, e ele fala, poxa, esse negócio de internet é bacana, eu vou montar um e-commerce também e vou adicionar mais um canal de vendas para eu poder ofertar meus produtos para os clientes. Só que ele tem um único estoque. Aí, se eu fizer uma integração da minha loja virtual com o meu sistema da loja física, que está controlando vendas, PDV, tudo isso, se eu desenhar uma integração assim, no final do dia, eu gero um arquivinho texto, uma informação, uma planilha, ou alguma coisa assim, subo isso para a loja, e aí eu tenho uma integração com a minha loja. Está integrado? Com certeza, está integrado. Está integrado da melhor maneira? Com certeza também não. Por quê? Porque durante o dia eu estou tendo uma movimentação de estoque, tem clientes que estão dentro da minha loja comprando produto, e se eu tenho uma única peça desse produto, e que eu acabei de vender na loja física, mas eu deixei para atualizar a informação só no final do dia, pode ser que eu venha um produto na loja online e não tenha esse produto mais para integrar, para entregar para o cliente. Então, a integração tem que funcionar da maneira correta. E a maneira correta que a gente entende ao longo de mais de 200 lojas, que a gente tem o back-office nosso funcionando, ou seja, a gente vivencia isso junto com os nossos clientes, é dessa maneira. É uma integração via web service, eu não quero aqui entrar em termos muito técnicos, mas hoje em dia já é um termo comum, mas a principal vantagem é que eu tenho, por exemplo, o que eu coloquei ali de mensageria, eu digo assim, quando eu cadastro um produto, ou que eu movimento um estoque, e que ele pode ser vendido dentro da loja virtual, isso fica como uma mensagem, uma mensagem que o sistema de retaguarda tem que falar para o site dizendo, olha, eu recebi a mercadoria do meu fornecedor, então agora eu tenho a mercadoria em casa, então pode vender. Então isso é uma mensagem que fica, e a gente só vai tirar isso da fila depois que a plataforma fala assim, lembra aquele estoque, o sistema de retaguarda que você falou que tinha? Eu já processei e deu tudo certo, pode tirar ele da fila. Então essa é a maneira certa de integrar, então eu tenho uma conversa e uma resposta, eu mando uma informação de um produto novo, que é um lançamento, e eu só vou tirar ele da fila de integração aqui, depois que a plataforma fala, está tudo bem. Então, enquanto isso não acontecer, eu tenho uma persistência, eu continuo tentando. Tem esse produto aí que agora tem o estoque e que tem que funcionar. Então essa é a maneira certa de integrar. E o que vai? Vai do sistema de retaguarda, produto, tudo que está relacionado a produto, preço e estoque, com essas informações básicas, minha loja vende, com isso tem todo um trabalho aí que já foi falado ao longo da conferência, de SEO, de mídia online, tudo isso para trazer audiência. Mas que no final, não interessa que plataforma eu escolha, eu vou ter lá o cadastro do cliente, o meu pedido, uma compra, e que essa compra tem que ser processada e tem que ser entregue para o cliente. Que é o retorno do front, pedido e cliente voltando para isso. E tudo isso tem que ser monitorado. Não adianta, por exemplo, eu vincular minha área de marketing, uma campanha de Google ou qualquer outro meio forte, e aí eu ter certeza que os meus produtos, que eu estou fazendo nessa campanha, não estão disponíveis no meu site por um problema de integração. Então, integração é um ponto de extrema importância, vem com uma dica 1, vamos dizer assim, que é importante que você tenha isso muito bem resolvido, porque senão a tua operação de comércio eletrônico como um todo, ela está comprometida. Então, essa é a primeira dica que vale ser ressaltada. Eu coloquei dois ali, eu coloquei da reserva de estoque, eu coloquei um desenho de um vaso ali, eu não encontrei um vaso melhor, mas então usei esse mesmo, mas eu acho que ele serve. Vamos supor que eu tenha um produto, que eu vou usar o vaso, que é um produto de vidro feito com técnica de sopro, eu tenho um artesão que faz esse tipo de produto, e ele só consegue fazer um, por mais que o cabra seja bom, ele não consegue soprar outro vaso igualzinho. Fica aquela bolha, aquela coisa maravilhosa que é um produto único. E aí, quando eu estou vendendo o meu produto no site, esse cliente comprou com boleto, e que ele pode pagar esse boleto daqui a dois dias. Eu só fico sabendo do pagamento, da confirmação do pagamento dessa compra, no terceiro dia, em D mais um, que é quando o banco fala, aquela venda lá, aquele boleto foi pago, está tudo certo, está tranquilo. Então, é importante o seguinte, já que eu não consigo chegar para o meu fornecedor e repor essa mercadoria de maneira fácil, não tem como, é importante que no momento dessa venda, eu tenha uma reserva de estoque, por quê? Porque se o cliente pagar, eu tenho que ter a mercadoria para entregar para ele. Se dois clientes comprarem e dois clientes pagarem, eu não vou ter a mercadoria para entregar, eu vou gerar Procon, Código de Defesa do Consumidor, Reclame Aqui, e uma série de confusão. Então, essa reserva de estoque, o mais comum é que ela aconteça antes da confirmação do pagamento. Quer dizer, antes de eu saber que o boleto foi pago ou que o cartão de crédito foi aprovado, eu guardo essa mercadoria para o cliente. Se o cliente pagar a mercadoria, eu entrego para ele, se não, eu posso cancelar o pedido e volto a mercadoria para o estoque. Só que uma outra forma também é uma confirmação, é uma reserva depois da confirmação do pagamento. Eu tenho um produto, aí ao contrário, eu tenho um produto de fácil reposição. Se eu tiver somente cinco peças de um produto e um cliente, um, dois, três, quatro, cinco, comprou, eu reservei e tem outro cliente, cinco clientes com boleto. Eu tenho um outro cliente, um sexto cliente louco para comprar com o cartão de crédito pronto na mão, só que o produto está indisponível no site. Então, algumas estratégias permitem que eu libere essa venda, faça reserva somente depois que o pagamento for efetuado. Por quê? Se eu correr o risco de vender mais do que eu tenho, eu consigo uma reposição fácil com o meu fornecedor. Então, a gente tem que ter dentro do nosso sistema de back office essa flexibilidade para trabalhar no cenário um, no cenário dois, porque os dois fazem sentido, dependendo do tipo de negócio de cada um. Tranquilo? Dica três. Isso aqui é bem polêmico. Pagamento automatizado processado pelo back office. Então, quando eu falo de pagamento, de e-mail de pagamento, eu estou falando que eu vou pagar com o meu cartão Visa, eu estou falando que eu vou pagar com o cartão boleto, com o boleto, eu estou falando que eu vou pagar com o cartão de débito, com débito online. E isso, a maioria das plataformas fornece esse mecanismo de pagamento. Só que, a nossa opinião, a opinião da KPL, e eu vou explicar por quê, é que o melhor é que isso seja feito dentro de back office, dentro de retaguarda. Que é como os grandes fazem. Então, na prática, eu faço uma compra, digo que eu vou pagar com Visa, a loja capta esses dados de número de cartão, de código de segurança, validade, e confirmo o pedido para o cliente, mando um e-mail para o cliente dizendo, ó cliente, seu pedido foi realizado com sucesso. Está tudo bem, viu? Só que agora, nós estamos no passo de vou confirmar com a instituição financeira o pagamento, e aí eu te aviso. Por que que isso tem que ser feito dessa forma? Para eu perder, para eu não perder o impulso do cliente. Em épocas de sazonalidade, dependendo do tipo de mecanismo que eu faça esse pagamento, pode ser que eu tenha uma indisponibilidade da minha administradora. Então, eu gastei dinheiro para trazer audiência para o site, com CPC de buscador, de mídia, site, esse cliente navegou na loja, que custa também, na hora que ele vai para o pagamento, é como se a maquininha numa loja física do POS estivesse com um problema. Então, a ideia aqui é, feche a venda, capta a venda, não perca o impulso do cliente, mande isso via integração do primeiro slide para o back-office e o back-office vai fazer o processamento desse pagamento. Então, o cartão de crédito, a gente consegue fazer um número de tentativas, se eu tentei debitar o cartão do cliente agora e não consegui, no dia seguinte eu tento de novo, de repente é o tempo da virada, para quê? Para que esse novo, para que esse cliente tenha limite no seu cartão disponível e a venda seja aprovada. Então, eu consigo fazer isso. O boleto bancário, que é o primeiro item ali, é importante que a gente tenha uma integração com o banco. Então, o banco fornece um arquivinho, chama arquivo KNAB, arquivo retorno, e dentro desse arquivo tem informação de todos os boletos que são pagos. Ah, Fabiano, mas eu tenho cinco pedidos por dia. Quando eu tenho cinco pedidos por dia, eu consigo ir lá no Internet Banking, olhar quem pagou e depois liberar o pedido ou não. Quando esse volume começa a ficar maior, já começa a ficar complicado essa gestão manual. eu começo a ter mais pessoas, mais recursos para poder fazer um trabalho que pode ser automatizado. E isso dentro do back-office. O cartão de crédito, a gente via um gateway de pagamento, já recebe a aprovação ou não, junto com o número de tentativas. O débito online, esse não tem jeito, esse tem que ser na plataforma porque tem que ter uma autenticação de digitação de senha, de frase de segurança, enfim, o mecanismo que o Internet Banking oferece. depósito bancário. Esse eu já coloco ali como censurado e algumas pessoas brigam comigo. Fabiano, mas 30% da minha receita, dos pedidos que eu faço hoje, o cliente deposita na minha conta. O que você está falando é joga fora essa forma de pagamento, eu vou perder 30% da minha receita. Experiência que a gente tem comprovada em vários clientes nossos. Se o cliente, ele tem interesse no teu produto, você tem um produto de qualidade que interessa a ele numa condição boa, com preço que ele entende que é atraente, ele migra naturalmente para outra forma de pagamento. E por que nós censuramos essa forma de pagamento? Porque o controle disso é muito difícil. Então, eu venho num aparelho, um mouse, por exemplo, por um preço que ninguém tem, 10 pessoas compram esse produto, 8 pessoas falam que vão pagar com o depósito bancário e 6 pessoas depositam aquele mesmo valor. Começou a complicação. Só tem um jeito de eu resolver isso. Eu vou ter que ligar para todos os clientes e perguntar, você pagou? Dá para você passar um fax, mandar um e-mail do comprovante? Operacionalmente, isso custa muito. Então, a dica aí é realmente acabar com essa opção de pagamento e certamente o cliente termina migrando para uma outra forma de pagamento. Ok? Análise de risco com regras pré-definidas. A análise de risco pode ser interna. Interna é eu mesmo, logista, eu faço análise de risco do meu negócio. Então, assim, eu consigo saber na minha própria base se esse cara já é cliente, se ele já compra, se o endereço de entrega é o mesmo, se ele usou o mesmo cartão. Então, eu já tenho um conjunto de informações, mesmo que de maneira simplificada, mas suficiente para fazer uma análise básica. Então, essa é uma forma de análise interna ou eu posso pedir uma ajuda externa para ferramentas de empresas de mercado, ClearSale, F-Control, CM Software, existem algumas empresas no mercado que se propõem a fazer esse trabalho e o back-office tem que estar preparado para ter uma comunicação junto com essas empresas para poder receber o score, que é a avaliação dizendo, essa venda tem X% de chance de ser boa ou Y% de chance de ser ruim. E baseado nisso, a gente já dá um encaminhamento, por exemplo, se uma empresa dessa está falando para mim que sou logista dizendo, vai nessa que a venda é boa, eu não tenho que ter nenhuma tela parada aqui esperando o cliente aprovar para ir para o próximo estágio do pedido. Já libera automático. Então, é essa inteligência e esse entendimento que o sistema tem que ter. Por isso que eu chamei de regras pré-definidas. Eu estou dizendo o seguinte, pedido abaixo de R$100, por exemplo, eu não quero fazer análise, eu assumo o risco. Ou, pedido acima de um determinado valor, não, aí eu quero que eu submetê a uma outra empresa e baseado no score, no retorno dessa, eu quero que libere automaticamente o pedido. Ok? Então, é isso que são ações pré-definidas baseadas no score da análise. A pontuação que esse cara der, a gente já toma uma ação de maneira automática. Recuperação de pedido. Eu coloquei um desenho do Rocky Balboa ali porque eu estou falando de persistência, de insistência. Eu não conheço nenhum cara melhor que esse. Ele apanha, 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 mas está lá, continua lutando e no final ele ganha. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o boleto não pago, o cartão não aprovado, custou, esse cliente custou para a minha loja, CPC, navegação, enfim, para que ele venha comprar. E aí, ele navegou, ele clicou no botão comprar, ele se cadastrou, ele emitiu um boleto, só que ele esqueceu o boleto na gaveta. Passou para a secretária, a secretária não pagou. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente cancelar o pedido dele não, não é um bom caminho. O bom caminho é você ter uma área de recuperação, quando eu falo de uma área de recuperação, quando eu estou falando do pequeno e-commerce, pode ser metade de uma pessoa que está lá dentro da operação. Ela está aqui atendendo o telefone, fazendo atendimento, e a outra parte dela, ah, está mais calma agora, deixa eu ligar para os clientes que o cartão não foi aprovado ou que o boleto não foi pago e tentar recuperar essa venda. E mais uma vez, a experiência que nós temos é que quanto mais recurso você põe para fazer esse tipo de tarefa, ele se paga. O que eu estou dizendo é, se eu coloco uma pessoa lá dedicada para poder fazer isso e eu tenho um volume de trabalho para essa pessoa, no final de um período, o tanto de receita que eu consegui recuperar, ele justifica, ele paga o custo e ainda traz benefícios para a gente. a ideia é essa, não desistir nunca e dentro desse processo de recuperação, se o cliente emitir um boleto, só que agora ele não quer um novo boleto porque demora mais para eu receber, eu tenho condições de trocar a forma de pagamento. Seu cliente, eu sei que você comprou com o boleto, mas você não quer me dar o número do seu cartão de crédito agora, porque a sua venda vai ser aprovada daqui a pouco e de repente, hoje mesmo, eu já despacho a mercadoria e amanhã ela está aí na sua casa. O cliente pode querer. Com essas questões aí, voltando do slide anterior, fazendo o débito do pagamento, o processamento do pagamento única e exclusivamente no front, eu não consigo ter essa flexibilidade de trocar a forma de pagamento. Então, esse é mais um motivo que a gente acredita que é legal trazer isso para a back office, trazer isso para a retaguarda. Otimize o processo de separação e expedição de mercadoria. Vocês lembram que lá no primeiro slide tinha um cliente lá, uma menina sentada, toda alegre, é que ela recebeu o produto certo. A gente tem um conceito que a gente fala muito que é de SKU. SKU é uma nomenclatura para Stock and Keep Unit, que é a unidade de estoque, que basicamente eu consigo ter uma variação. O meu celular BlackBerry, ele é um celular BlackBerry, só que eu tenho o preto e eu tenho o vermelho. E o cliente, quando compra o preto, ele quer receber o preto. Não adianta mandar o vermelho para ele, porque ele vai ficar descontente. E se eu estou aqui em São Paulo e estou mandando isso lá para Manaus, a questão do frete é uma questão delicada. Então, é importante que eu mande o produto correto para o cliente. Então, o primeiro fase dentro da logística é o quê? Emitir um relatório de separação, é uma folha dizendo, vai lá separador, vai lá no estoque e pega esse produto. Então, esse é um primeiro passo. O segundo passo é, na hora que eu trago esse produto para uma mesa de conferência, vamos pensar como se fosse um supermercado. Então, eu tenho um caixa de supermercado mesmo, eu trago o produto, coloco aqui junto com uma folha, junto no sistema. Eu tenho que ter como conferir o seguinte, eu bipo o número do pedido para o sistema saber que trata-se de um blackberry preto e não do vermelho e vou pegar o produto que está na minha mão e vou bipar o código de barra deles. Se for o vermelho, porque o separador separou errado, o código é diferente, porque o código de barras do vermelho é diferente do código de barras do preto. Esse é o conceito de SKU, de item de estoque. O sistema vai falar assim, amigo, tu fez besteira aí, cara. Não é esse produto que o cliente comprou. Está ok? Vai lá e pega o produto certo, cara. Poxa, é mesmo, peguei o produto errado. Ou seja, eu tenho a certeza que quando eu passar dessa fase, eu estou com o produto correto na mão. Por quê? Porque se eu mandar o produto errado, eu tenho o frete de ida do produto errado, eu tenho a devolução disso, além do cliente satisfeito, do produto voltando, que você, lojista, tem que pagar o frete de volta também, tem que se desculpar com o cliente e tem que mandar o produto certo de novo. Então, são três fretes para atender um único pedido. Dependendo do segmento, dependendo do produto, se a margem for pequena, o lucro foi todo embora nessa venda, além da insatisfação do cliente. Então, isso é muito importante eu ter a certeza de que está indo o produto correto. uma diferenciação que a gente tem no sistema que está voltado totalmente para comércio eletrônico, de novo, eu vou começar explicando um exemplo que as pessoas não trabalham errado. Ah, eu tenho o meu faturista que emite aqui 20 pedidos, uma DANF, desce essas notas fiscais lá para o meu estoque, chega lá no estoque, a pessoa tem que fazer um cara crachá com a mercadoria, quer dizer, colocar a etiqueta junto na caixa e nisso você troca. Então, o cliente compra uma coisa e termina recebendo uma outra. Então, fica um pouco complicado. Dentro do processo que a gente sugere é o quê? Na hora que eu BP esse produto, que eu tenho certeza que o produto está certo, o sistema fecha o pedido, gera uma nota fiscal, emite já o código de autorização com a CFAZ, com a Secretaria da Fazenda, emite a DANF, que é a substituição da nota, e eu já estou ali na área de packing com isso pronto, com a minha caixa pronta, que eu já coloco a mercadoria, embalo ela, acondiciono ela da maneira adequada, já com a nota dentro do plastiquinho, a etiqueta do destinatário e acabou. Está resolvido isso. Então, esse é um processo que a gente entende que funciona bem, que ele está à prova de erros. Ele minimiza falhas. Então, esse é o fluxo todo do pedido. Então, vamos lá. A gente começa lá embaixo no e-commerce, reserva de estoque que a gente falou, análise de risco, processamento do pagamento, pick and pack em separação e mercadoria, até o momento da expedição. Então, a dica sete é não vamos reinventar a roda. Vamos lá. Vamos seguir com quem já tem experiência, que é o mercado, que são os lojistas, que são os players que já estão aí, como é que eles fazem e trazer isso para o pequeno e para o médio. Então, não precisa ter grandes investimentos, não precisa de grande tecnologia. Isso está disponível também para o pequeno e para o médio. Então, não vou ficar aqui repensando uma forma diferente de fazer as coisas, porque a chance de sucesso é muito grande. isso vale para o pequeno e para o médio. A dica oito é problemas acontecem e a gente tem que estar preparado. Então, eu monto um e-commerce e eu acho que tudo vai ser uma maravilha, que eu vou vender a mercadoria, eu vou postar aqui, os correios vão entregar a qualquer outro distribuidor e a mercadoria vai chegar numa boa lá para o cliente. Não, tem extravio, tem furto, tem uma série de coisas que acontecem. E aí, o que a gente faz dentro desse processo? Então, eu tenho que ter a questão da logística reversa, que são as trocas, que são as devoluções, tudo isso muito bem mapeado para que a gente faça, tenha certeza de resolver isso da maneira correta para o cliente. Seu cliente, o procedimento é esse, estou te mandando um e-mail, você me manda essa informação, posta a mercadoria ou o correio vai buscar aí na tua casa a mercadoria, vai trazer de volta, a gente vai analisar se está em bom estado a mercadoria, vamos postar uma outra mercadoria para você. tudo isso, aquela política de troca e devolução que está lá no site, não pode ser só texto para inglês ver, a gente tem que ter processo aqui dentro da nossa empresa e que realmente faça cumprir isso da melhor maneira, porque é aí que a gente tem a diferença, da nossa loja perante a quem já está aí no mercado há bastante tempo. Outra coisa, saque, saque a gente fala, os principais canais são, telefone, o cliente faz uma ligação por telefone para saber a informação de um produto, para saber o status de um pedido, ele pode mandar um e-mail, ele pode fazer chat, ele pode fazer redes sociais. O mais comum é usar todos. Ele liga, desliga o telefone, manda um e-mail, posta alguma coisa na rede social e por aí vai. Então eu tenho que ter um sistema de saque de atendimento, um sistema de back-off, um sistema de retaguarda de atendimento que consolide todas essas necessidades, todas essas manifestações do cliente, esses desejos ou essas insatisfações e que eu consiga tratar isso com SLA, com tempo de resposta, esse tipo de trabalho, o cara citou reclame aqui, o cara citou procon no e-mail, eu tenho que ter um SLA, um tempo de resposta diferente, isso eu resolvi em um dia, eu resolvi em quatro horas. Ah, o cliente só está preocupado para saber uma outra informação, eu posso ter um SLA um pouco maior. Ah, esse problema não foi tratado nesse momento, eu posso ter que ter um workflow desse ticket, desse atendimento, desse protocolo de atendimento e passar isso para um nível de ouvidoria, por exemplo, para poder ser tratado. Então, e tudo isso só faz sentido se tiver integrado com o sistema de gestão, com o RP, com o back office. Por quê? Porque é lá que eu sei quando foi pago, quando foi expedido, com quem que foi, qual a informação de todos os dados de compra do cliente. Quer dizer, é uma confusão, quem é lojista sabe disso. Eu entrego em três dias úteis, só que o cliente faz o pagamento hoje, paga o boleto depois de amanhã, quando ele paga o boleto ele já espera receber no dia seguinte. Meu amigo, são três dias, mas depois confirmar o pagamento. Então, o atendente já tem que estar esse log, esse registro todo de informações já muito claro para poder fazer a operação correta. Então, é importante essa integração. Qualquer solução de saque que eu tenha, ela necessariamente, essa é a dica, tem que estar integrada com o meu back office. Por último, dica 10, escolha o fornecedor de software, de back office, com expertise em comércio eletrônico. Ou seja, tudo isso que a gente falou muito rápido, essa experiência de integração com fronte, risco, pagamento, tudo isso é muito novo nesse mercado que a gente atua. Então, é comum falar assim, ah, eu já tenho um RP aqui e eu vou adaptar ele. Você chega lá, não tenho dúvida disso. Mas com que tempo, com que custo? Então, de repente, vale a pena olhar no mercado algum fornecedor que já tenha essa experiência, que já tenha essa expertise, porque vai poupar tempo. Eu acho que é basicamente isso. Tempo esgotado, estão brigando comigo aqui já. Tranquilo? Muito obrigado, gente. Alô? Bom, Fabiano, acho que alguém tem uma pergunta para o Fabiano? Tem, já é uma lá atrás. Vamos lá. Mais uma ou não? Uma só. Então, está bom. Boa tarde. Bom, meu nome é Rafael, e eu trabalho em uma empresa que, assim, eu sou gerente de marketing, de estoque, de tudo, né? e, assim, no título da sua palestra seria dicas para um pequeno e-commerce, né? Só que eu vi que a estrutura que você está falando é de um e-commerce grande, né? Um pequeno lojista, assim, que trabalha com, no máximo, três, cinco pessoas focadas no e-commerce. No caso da empresa que eu trabalho, é eu e mais uma pessoa só. Não tem, assim, disponibilidade de toda essa estrutura, um conferente, toda a parte de estoque, tudo integrado com o saque, né? Então, assim, num grande e-commerce eu vejo que isso acontece. Mas num pequeno comércio, né? Onde três pessoas cuidam de um e-commerce. Como isso é possível, viável? Tá, jóia. Legal, Rafael. Bom, primeiro assim, primeiro eu peço desculpa porque se deu esse entendimento pra você, provavelmente pra outras pessoas também, talvez eu tenha me expressado mal. Quando eu falo de todos esses processos, independe do porte. Aliás, a maioria dos nossos clientes são clientes de porte pequeno. Eu estou falando de 20 pedidos por dia, de 30 pedidos por dia, onde isso começa a fazer sentido. Com quatro, cinco, seis pessoas, dez pessoas, aí isso varia. Claro, existem extremos também, né? Quando eu falo de todos esses papéis aqui, quando eu falo de saque, essa pessoa pode estar sendo metade saque, uma dessas três, metade recuperação. Uma parte do tempo ela vai fazer isso, uma outra metade do tempo ela faz isso. Um outro assunto. Quando eu falo do processo de picking, eu tenho uma única pessoa que é quem separa a mercadoria. Então, ele pega o relatório de separação, ele vai no estoque, ele pega a mercadoria, ele mesmo volta pro computador, passa aquela mercadoria no computador, vai ali pra trás da mesa, embala e fecha o assunto. Então, esses aqui são papéis. E esses papéis não tem como a gente fugir independente do porte da empresa. A diferença é que quando a empresa vai crescendo, eu vou tendo pessoas dedicadas pra isso ou grupo de pessoas dedicadas pra isso. Mas os processos são os mesmos pra quem é pequenininho e pra quem é maior. Tranquilo? Só pra dar um exemplo, não vou falar o nome nem da loja nem da pessoa, mas tem um lojista que trabalha com três pessoas só. Eu não queria falar que era você. ali, então é assim, tá aqui, o Tiago tem uma barra doce, é um produto de confeitaria, não é isso? Hoje ele me falou que contratou mais um, mas até ano passado eu sabia que era ele mais um. Só. Ele faz tudo. Ele faz tudo e o rapaz embala. Aí não tem jeito, eu tô me aguentando aqui, mas eu não vou aguentar agora, eu vou fazer jabá, né? O Tiago da barra doce usa o nosso sistema. Não tem jeito. Ele usa a minha loja, legal. Isso permite com que faça, trabalhe com três pessoas dentro do e-commerce. Mas é verdade, independente do tamanho, o negócio é ter o processo certo. Exatamente. Eu entendo a sua colocação, ela é válida, mas a única diferença é assim, você vai trabalhar mais, só isso. Gente, obrigado mais uma vez, a gente tá com um tempinho correndo. Obrigado, gente. Fabiano. Obrigado.